A reportagem da Jovem Pan esteve no fim de semana no elevado João Goulart, que pela primeira vez também fechou aos sábados. Em áudio e vídeo, reportagem de Marcela Lorenzetto. O elevado João Goulart, mais conhecido como Minhocão, ficará fechado para carros durante todo o final de semana em São Paulo. A nova lei que cria o Parque Municipal do Minhocão, assinada pelo prefeito João Dória, proíbe a passagem de veículos desde as nove e meia da noite de sexta-feira até as seis e meia da manhã de segunda. A medida ainda divide opiniões. Alguns moradores reclamaram que no sábado, dia chuvoso, pouca gente aproveitou a novidade. E além disso, o trânsito na região só piorou. Mas a cabeleireira Gorete Aguiar, que mora do lado do viaduto, não sentiu tanta diferença. Olha, geralmente não, porque o trânsito aqui na Amaral Gugel já é muito intenso. Então não vai atrapalhar em nada. Pra mim, não atrapalha em nada. Continua do mesmo jeito. O fluxo é o mesmo. Esse foi o primeiro final de semana que o Minhocão ficou completamente fechado para veículos e aberto para pedestres. No domingo, muita gente aproveitou para andar de bicicleta, curtir o sol, assistir uma peça de teatro ou até tirar fotos por aqui. A modelo Maria Eduarda Lopes viu o tempo bom e correu para tirar foto e curtiu o domingo com as amigas. Para ela, o Minhocão é um lugar de reunir pessoas de todos os gostos, gêneros e idades. Muitas pessoas que não se conhecem acabam se comunicando através desse espaço. É um espaço muito bom que pega todos os públicos, não é só um público, só um geral. A região que tem fama de ser perigosa também levanta questões sobre a segurança com a nova medida. Policiais estiveram presentes em apenas algumas horas dos dois dias, mas no geral o fim de semana foi tranquilo. Com a abertura para pedestres, a engenheira Renata Carneiro enxerga no Minhocão mais uma possibilidade de curtir a cidade de São Paulo. Querendo ou não, a gente não tem muito espaço aqui para andar, para curtir. As nossas ruas querendo ou não estão muito mais movimentadas do que antigamente. Então aqui é um lugar seguro e bacana para a gente aproveitar. Quem também aproveitou bastante o espaço foi a criançada, que pôde assistir a peça gratuita Navegar do Grupo Esparrama. Mas o pequeno Richard, de oito anos, preferiu andar de bicicleta. Eu acho legal brincar aqui. O João Vitor é contador, mas nos fins de semana vira corredor e adorou ter mais um espaço para praticar atividade na cidade. Dá o apoio para o esporte, porque nós que corremos, além de parques, é legal você ter uma mudança de ambiente para correr, né? Então é muito bacana que o governo incentive isso, principalmente a Prefeitura de São Paulo incentive. Não é de hoje que o funcionamento do Minhocão, que liga o centro à região de Perdizes, na Zona Oeste, passa por mudanças. Desde 1976, a via começou a fechar meia-noite e só ia abrir às cinco da manhã para evitar acidentes e reduzir o barulho. O bloqueio aos domingos começou em 89 e desde 2015 também fechava aos sábados a partir das três horas da tarde. O próximo passo é liberar o tráfego de veículos apenas entre sete horas da manhã e oito horas da noite nos dias de semana. Ô Vila, a cidade sempre discutiu o que fazer se o elevado for demolido. Inclusive, o ministro Gilberto Kassab, que esteve aqui na época de prefeito, ele chegou a fazer um concurso, as pessoas apresentaram concursos, projetos para eliminar o elevado, mas não dá, né? Para o trânsito, como é que fica o trânsito? É, acho que tem muitas observações, não por ordem de importância. Uma denominação. O Jaiminho resolveu mudar a denominação do elevado. E passou e ficou. Mudou, tirou a Costa e Silva e colocou o João Goulart e pronto. E ficou elas por elas. É curioso, porque pegou a mudança, né? Porque tem mudanças que não pegam. E se fosse para mudar, eu mudaria a grande parte da cidade de São Paulo as iluminações, né? Então, mas escolheu aquela tal. Bem um gesto de marketing e tal. Segundo, nós somos uma cidade sem espaços, né? Eu vi uma moça na reportagem deitada, toda alegre, no asfalto do Minhocão. Tudo sujo aqui lá. Aquela uma sujeira fenomenal. Ela parecia que ela estava num parque idílico. Estava no Himalaia, né? Shangri-Lá, alguma coisa. Quer dizer, agora, tem o problema do trânsito, como foi destacado. É verdade, ali é uma região complicada. Agora, o que fazer com o Minhocão? É difícil, porque ele é fundamental para a ligação leste-oeste, né? Agora, transformar o Minhocão em área de lazer, mostra que essa é uma cidade que não tem opções de espaços públicos, né? Porque é um local feio, pavoroso. O ideal seria demolí-lo, né? Esse seria o ideal. Demolir, tirar aquilo, restabelecer a Avenida São João, que vai voltar a ser uma avenida, a Praça Marechal Deodoro. Isso seria muito importante. Porém, a grande questão, o desafio que fica ao demolí-lo, aonde vai colocar os veículos, né? Então, o desafio que fica ao longo do trânsito, né?